Olá, professores e estudantes da Rede Estadual do Paraná. Eu sou o professor Carlos, o coordenador das plataformas Inglês Paraná e Inglês Professor. Hoje eu estou aqui para falar sobre um teste de proficiência muito importante. Vocês já ouviram falar no EF-SET? Este é um teste adaptativo, ou seja, ele vai se adaptando conforme os seus erros e acertos no decorrer da prova. Professores e estudantes, é muito importante que esse teste seja respondido individualmente, ou seja, sem ajuda nenhuma externa de dicionários ou tradutores. Estudante, agora falando diretamente com você, faça esse teste com calma e dedicação, pois essa é uma grande oportunidade para que você possa medir a sua proficiência na língua inglesa. A prova é 100% online e será acessada através de um link. Ao clicar no link, essa é a página que irá aparecer. Primeiro, você deverá preencher o seu nome e o seu sobrenome. Em seguida, você preencherá o seu e-mail. Não esqueça que o e-mail que deve ser preenchido é o seu arroba escola. Pessoal, o e-mail que tem que ser preenchido é exclusivamente o seu arroba escola. Depois do e-mail, você colocará o seu CPF. Caso não saiba o seu CPF ou não tenha, complete o campo com o número zero repetido 11 vezes. Na aba Ocupação, escolha Aluno. Não esqueça de concordar com a política de privacidade e clique em Iniciar o teste. A primeira etapa é verificar se você consegue ouvir o áudio corretamente. Para isso, clique em Play e quando ouvir corretamente, clique em Yes, Continue to Test. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui bem rapidinho para eu falar algo bem importante aí, hein? Para que o resultado do teste seja muito bom, é crucial o uso do fone de ouvido, hein? Não esqueça. O teste é dividido em duas partes, Reading e Listening. Cada sessão tem a duração máxima de 25 minutos, ou seja, se você não responder a todas as questões dentro desse tempo, o teste passará para a próxima sessão automaticamente. Se você terminar todas as questões daquela sessão em menos tempo, passará para a próxima etapa mesmo antes dos 25 minutos. Outra coisa importante, gente, se porventura você errar alguma questão, não significa que você vai perder ponto, ok? Vamos lá. Depois que você clicar em Start the Reading Section, quer dizer que você está prestes a iniciar o seu teste, hein? E conforme você for avançando, toda vez que você clicar em Next, Test, ou seja, você vai avançar para a próxima questão, isso quer dizer que não tem como você retornar mais, hein? Quando terminar seu teste, você verá essa imagem apresentando a sua nota na sessão de leitura e de compreensão auditiva. À sua esquerda, você verá seu resultado geral. O que significa No Score Given ao término do teste? No Score Given significa que você completou o seu teste, mas não foi possível dar uma combinação válida de pontuação. E por que que isso acontece? Pelo menos uma das sessões habilidades não foi realizada por completo, ou houve uma discrepância grande entre os scores das habilidades diferentes. Depois de visualizar o seu resultado, você já pode fechar a página sem problemas. Esse mesmo resultado você vai receber no seu arroba escola, aquele e-mail que você preencheu no início. Prontinho! Agora você já sabe como o F7 vai funcionar. Estudante, faça com calma e dedicação. Essa é uma ótima chance para você medir o quanto você conseguiu avançar na língua inglesa. Have a great test! com com